Primeiro de abril, conhecido em todo o país como dia da mentira. Data que muita gente gosta de contar histórias para enganar outras pessoas de maneira descontraída. Mas o hábito de mentir pode se tornar uma doença? No quadro Comunidade de hoje, saiba até onde uma mentirinha pode ser inofensiva e quando ela traz transtornos. Atire a primeira pedra quem nunca contou uma mentira para tirar um sarro com alguém bem próximo da gente. Esse tipo de brincadeira é muito comum no dia 1º de abril, data que muitas pessoas morrem e ressuscitam horas depois. E você, sabe como surgiu o dia da mentira? Alguns livros trazem que o dia de se inventar falsas histórias começou no Brasil em 1828, quando foi lançado o jornal A Mentira em Minas Gerais. A principal notícia da primeira edição era a morte do imperador Dom Pedro, desmentida logo em seguida. O jornal A Mentira circulou até setembro de 1849, quando na sua última edição convocava os seus credores para um acerto de contas no dia 1º de abril do ano seguinte, em um local que nunca existiu. Mas quando uma mentira passa de uma simples brincadeira para algo que merece uma atenção maior da gente? O problema quando a mentira se torna uma mentira patológica, por assim dizer, a grande questão é que a pessoa conta uma mentira e o problema é que ela tem que mentir para justificar aquela mentira que ela já criou. Então isso vira um ciclo vicioso. Ela está o tempo inteiro mentindo. Existem doenças psiquiátricas que a pessoa sistematicamente mente. E o grande problema é que além dela mentir, ela começa a acreditar naquela mentira que ela está contando. Então ela cria um universo em torno daquela mentira toda, até a hora que aquilo acaba sendo desmascarado. O ditado já disse que a mentira tem perna curta. O neurologista explica que a mentira, mesmo sendo considerada inofensiva, não se justifica dentro de uma ética social. A mentira está muito enraizada no comportamento humano. Seja para você se desvencilhar de alguma situação que você não quer perder muito tempo com aquilo, ou para você ter algum tipo de ganho, como eu já falei. Teoricamente, o pessoal chama de mentira inocente, aquela mentira que não vai trazer muito problema. Obviamente, como eu já falei, não é justificado do ponto de vista ético. O problema é quando a pessoa começa a mentir, mentir e mentir. Então isso é que é mais complicado. Mas não há mal algum brincar com essas histórias fantásticas, como a do cozinheiro Flávio Lopes. Ele garante que um pé de coqueiro nasceu nas costas de um cavalo da família. Um belo dia, ele deu uma pesadura nas costas do cavalo, no lombo do cavalo. Aí ele não pôde mais trabalhar. Aí ele foi no veterinário, comprou os remédios adequados para usar nele. Aí o veterinário falou assim, olha, você tem que ficar mais ou menos um ano sem trabalhar com os cavalos, senão não vai melhorar não, não vai reconstituir não. Aí tinha lá na fazenda, lá uns pés de coco, aqueles coquinho miúdo. O cavalo esporjou ali naquele meio ali, entrou um coco e ninguém sabia. Aí passado quase um ano, meu pai foi lá para ver se o cavalo tinha melhorado. Ele viu de longe, do alto do pasto assim, um coqueiro andava para lá, voltava, andava para lá, para cá. Ele pegou e falou assim, não vou olhar não, porque pode ser alguma coisa, alguma assombração, alguém está lá querendo me fazer medo. Flávio conta que o mistério do pé de coqueiro que andava sozinho só foi desvendado no dia seguinte. Aí chamou os amigos dele que no outro dia fosse lá. Aí até o pai do meu colega, ele tinha uma arma de fogo, disse, não, nós vamos lá que nós vamos ver o que é isso. Chegou lá e falou, naquele rumo ali que eu vi o cavalo, não, eu vi o coqueiro andando para lá, para cá. Aí quando chegou lá perto, o coqueirinho já tinha, estava desse tamanho assim, olha. Aí teve que chamar o veterinário de novo para ir lá para fazer a cirurgia, para arrancar o pé de coco do cavalo. Criou outra pesadura grandona, aí já teve que deixar dentro do curral mesmo, já não foi no pasto mais. Isso é verdade mesmo, né, Flávio? Isso é verdade, é coisa, é caso verídico, verdade. Quem também afirma ser verdade a sua história é o marcineiro Hernani Alves. O pai dele construiu uma antena parabólica a partir de Taquaras. Ele aprendeu isso lá no Lavras Nova, chegou lá, conseguiu fazer uma antena parabólica, aí chegou na casa do compadre, do compadre dele, vendeu a antena parabólica, na hora que instalou na televisão, mas só pegava canal do salto. Aí ele foi e comprou, o compadre dele que comprou a parabólica, ele foi lá, reclamou com ele que não queria ela que estava pegando canal do salto. Ele voltou lá para devolver essa antena, aí chegou lá, ele estava com fome, tinha uma dona lá fazendo uma farinha torrada, e ele experimentou a farinha e jogou a farinha na boca. Aí deu sede d'água nele, ele chegou assim, baixou para tomar água lá no ribeirãozinho lá, a boca dele veio cheia de lambari, a barba dele, cheia de lambari agarrado comendo a farinha. A gente juntou com as lambari todas, o rapaz, ele levou para casa. Isso é verdade mesmo? Verdade, verdade, não é mentira não. Sendo mentira ou não, o 1º de abril já se tornou em todo o país o dia das trollagens, o momento de fazer aquela gozação com os amigos e parentes, mas não se esquecendo que é só uma grande brincadeira.